Fala galera do canal do FR, dando um rolê com Soberana aqui, na Norte de São Paulo. Vamos trazer hoje o meu vídeo, a construção de uma Mark Braus em MVC. Então fica aí, acompanha até o final do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal. Deixa também nos comentários aí algum vídeo que você queira ver com o assunto. Vamos lá pro vídeo. Então vamos lá galera, essa tela aqui, a construção dessa tela aqui é muito semelhante àquelas que a gente já vinha apresentando em outros vídeos. Que ela é simplesmente uma Mark Braus simples, sem amarração de nenhuma outra tabela. E ela só vai trazer quais são os títulos que estão em aberto, de cobrança, pra enviar um e-mail cobrando os respectivos títulos. É bem rápido esse aqui cara, não tem novidade não. Esse daqui, só passando aqui já direto pelo fonte, antes da gente ver a funcionalidade dele. Eu fiz aqui a princípio, como é uma rotina que não é todo mundo que tem acesso, eu fiz uma trava aqui por usuário. Então somente esses dois usuários conseguem acessar essa rotina. Já fiz aquele set only field, pra gente já trazer quais são os campos que a gente quer. O Elias, setei o Elias, coloquei aqui na casa, eu coloquei uma legenda. Esse aqui eu acho que foi um que a gente não trouxe ainda em nenhum outro vídeo, eu não me recordo. Que aqui é o seguinte cara, existem títulos que estão parcialmente abertos, ou parcialmente baixados. E tem títulos que estão em aberto só. Então eu trouxe só pra gente conseguir fazer essa distinção. O filtro aqui se refere a isso. A descrição e a marca na tabela. Importante falar aqui cara, que essa marca aqui, quando você usa algumas outras rotinas, ela pode deixar o campo como, dependendo da customização que você faz, ou qualquer coisa assim, dele deixar o campo marcado cara. Então existe a possibilidade, isso que acontece, existe a possibilidade de você entrar na rotina e selecionar o campo e ele trazer outras coisas que não tem nada a ver, porque em alguma outra rotina que você fez, você não zerou esse campo, você não apagou ele quando você saiu da rotina, na customização, alguma coisa assim. É importante zerar esse campo aqui cara, toda vez que sair dela. Entrar e quem tiver marcado, apagar tudo. Depois de você, por exemplo assim, executa... Eu não sei nem se nesse daqui eu fiz isso, né, pra ser honesto. Eu acho que sim, né, porque eu tenho, eu fiz um, aqui já tá naquele cara, né, de envio. Tinha uma query aqui, né, que eu, aqui ó. Então ele faz aqui, né, o relacionamento. De quem tá marcado e tudo mais. Depois ele faz o, faz uma tabela temporária. Porque o que acontece aqui nessa customização é isso. A customização que eu fiz aqui é um, é uma query de... Eu não fiz através de olhar o browser, né, que eu fiz diferente. Então, por exemplo assim, quando você clicou no campo lá, ele já fez a marca na tabela. Lembra daquele outro fonte que a gente fez? Que a gente invertia? Então, quando você clica em um título, ele já marca no campo OK da respectiva tabela. Como se ele estivesse dando um hacklock, porém isso daí automaticamente. E lá a gente, eu olhava, né, quem tava com o hacklock e trocava. Quem tava em branco, mandava a marca no OK. Quem tava com a marca, trazia pro branco. Aqui não, aqui ele simplesmente traz... Ele marca lá, então eu tô fazendo um filtro com quem tá marcado. E aqui embaixo eu zero esses caras. Quando acaba, né, que aqui ele vai passar... Aqui ele vai fazer essa... Essa query, vai trazer na temporária. E tudo isso daqui vai trazer esse cabeçalho, né, do e-mail. E vai fazer um while. Pra trazer todo mundo que tá selecionado. Só que se você trouxe alguma coisa anteriormente selecionada, não vai... Vai trazer também no meio, né. E depois disso, ele vai de novo pro topo dessa temporada e vai apagando os OK. Que é através desse update aqui que eu fiz. E... Adiciona ainda mais umas... Mais umas... Que que ele fez, né, um... Eu joguei tudo numa... Num array. E depois ele faz essa validação de um array só pra contar quantos títulos são. E totalizar eles, né. Passando todas as linhas lá. Poderia ter sido feito também automático lá em cima, não tinha problema. Mas porque eu... E aí eu coloco essa... Essa... Essa outra parte na... Na mensagem aqui, né. Porque... Aqui, na verdade, é o seguinte, cara. Eu coloco... Tô lembrando aqui. Eu fiz isso daqui porque eu coloco uma linha de quais são os títulos que estão abertos. Então, tipo, eu vou mencionar. O título tal que venceu em tal dia com tal valor não foi pago. E assim vai fazendo. Por isso que tem esse cara aqui. Pra construir a mensagem. É... A impressão que dá é que daria pra ser feito aqui, né. Olhando hoje o fonte aqui. A impressão que dá é essa. Que daria pra ser feito aqui direto, né. Não haveria necessidade. Mas eu acho que eu passo por parâmetro quem é o cara. Eu não me recordo direitinho. É, na verdade, é só um e-mail do cara que foi. Aqui, esse... Essa classe construtora do e-mail. Isso daqui tudo a gente já viu anteriormente. Eu não vou passar novamente. Pra não ficar longo o vídeo. Então, vamos mostrar aqui só a tela. Aqui eu espero que o mago da edição apague esses clientes pra quem for mostrar aqui. Porque não é pra mostrar pra ninguém, né. Quem é os cara que tá devendo, né. Não é legal. Mas, enfim, aqui a gente tem os títulos. Eu ordeno por nome do cliente que... Com a graça de Deus vai tá em branco aí. Então, aqui, por exemplo... Qual que é a ideia da... É só essa, a Mark Browse. Então, eu até aqui, passei correndo aqui. Não tá cabendo, não complementando, né. Nesse caso aqui específico, eu criei o menu dev. Mas, também podia ser feito daquele esquema de jogar aqui direto no browser, add buttons. E não tem a view e também não tem a moda, porque não tem amarração nenhuma, né. Não tem nada pra baixo dela. Então, segue desse jeito aqui. Seleciono os títulos que eu quero. No caso aqui, eu vou selecionar só esses quatro. Só pra gente ver aqui rapidão, cara. Qual é que é. Mandar e-mail. Ele já vai me falar que foi marcado quatro títulos no valor de tal. Totalizando todos os títulos, né. Que vai mandar e-mail de comprensa pra tal e-mail e tal e-mail. E eu só confirmo. Se deu certo. E-mail enviado com sucesso. Esse e-mail, cara. Eu nem me preocupei tanto em fazer a configuração dele, assim. Não ficou legal. Ele não tá, não tá assim, não tá. Não fiz a... Por exemplo, eu coloquei ponto no milhar, né. Isso daí. Na verdade, eu tava meio que na fase de términos. O pessoal falou, ah, tá bom assim mesmo. E acabou que ficou desse jeito. Enfim. Mago da... Vai apagar aqui o nome do cliente e os e-mails. Mas então, a lógica é essa daqui, cara. Basicão, entendeu? Podia ter feito numa tabelinha? Podia. Podia ter colocado em vermelho aqui, vermelho aqui. Sei lá. RS. Rcifrão. Desculpa. RS é foda. Rcifrão. Podia ter feito um monte de coisa, mas... Paramos aí. Só pra mostrar como a funcionalidade. A funcionalidade. Então, assim. Você vê que é uma tela prática. Porque ele já aglutina todos os seus títulos e a cobrança, né. Rapidamente. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Se você curtiu, dá um joinha aí. Curte o nosso vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com a galera. E dá alguma sugestão aí também, né. Nos comentários. O que você gostaria de ver aí. Pra gente tentar trazer conteúdos sempre... Pertinentes. Fechou? Forte abraço a todo mundo aí. Tchau. 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 Tchau.